Gente, hoje eu estou aqui na estrada Pedro Sousa Lope Esse sentido vai pra Vila Dalvão Esse sentido vai pra Centro de Guarulhos E eu vou mostrar um lugar lindo, maravilhoso pra vocês aqui na entrada da Chacra do Limoeiro Aqui é a Chacra do Limoeiro, aqui, né? E aqui, ó, eu vou mostrar esse lugar lindo, maravilhoso pra vocês Que é o Pesqueiro da Baiana Vem comigo que eu vou te mostrar um lindo pesqueiro com música ao vivo Um lugar lindo, 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 maravilhoso Olha só a Dona Maria indo atrás de um lugar show de bola pra você Vamos lá conhecer? Vou estar mostrando pra vocês Aqui é a entrada do pesqueiro, né? Aqui é a pista, ó, pra lá é sentido Vila Galvão Pra cá é sentido Centro de Guarulhos E a gente vai entrar aqui É uma estradinha de terra Mas é rápido, não demora pra chegar lá E eu vou te mostrar tudo lá, tintim por tintim Você que tá chegando, faça um comentário Se inscreva no canal, deixa o seu like Faça um comentário sobre esse vídeo que eu vou fazer agora Do Pesqueiro da Baiana Você vai ver que lugar top, da hora Oi gente, então vamos entrar pra conhecer o pesqueiro da Baiana Olha que lugar legal Aqui ó, o palco, onde tem música sempre, música ao vivo Olha como é grande, como é bacana Eu estive aqui no domingo, conheci, é muito bacana Tava lotado com música ao vivo Aqui ó, tem o lugar do caço, as bebidas Aí aqui tem o lago Pra pescar, ó Aqui tem bastante peixe aqui dentro Bastante peixe Olha que lindo esse lago Olha que coisa linda Aqui nós estamos dentro da serra da Cantareira Aí então aqui você paga 10 reais Pra ficar pescando aí o dia inteiro se você quiser Depois se você pegar o peixe O peixe é pesado E custa 22 reais o quilo O lago ele tem uma profundidade em média de 2 metros De profundidade, né Pode ver que tem bastante gente pescando Hoje tá tranquilo porque é bem mais cedo, né Eu vim mais cedo pra que não tivesse cheio assim, né Pra as pessoas incomodar as pessoas, certo Então olha como isso é lindo Olha, tem lugar pra crianças É super bem cuidado o lago Tem muito peixe, tem peixe aqui Tem muito peixe Eu almocei aqui, o peixe Daqui mesmo do lago Muita gente pescando Eu vou te mostrar aquele outro lado lá Onde tem lugar pra as crianças brincar Aqui tem o banheiro feminino e masculino Aqui tem a Dona Maria Fortalece aí no light, ok? Então é um lugar muito bacana pra você vir com a sua família Aqui em Guarulhos No bairro do Cabo Sul Né? Então é muito legal Próximo da Vila Galvão Da Vila Galvão pra cá você deve levar uns 15 minutos de carro Olha que coisa linda Olha que coisa linda E muito peixe tem aqui Muito peixe Né? Então a senhora bate pescando Vou passar por baixo, né? Olha que bacana Super bem cuidado Mas tem um lugar de lazer Muito gostoso Pra trazer crianças Olha Quantas plantas bonitas Olha um pé de goiaba, né? Olha brinquedos Pra as crianças Brincar De casinha Lugar de se balançar E dentro da serra Da cantareira Entendeu? Tíssimo É bacana isso, né? E a Dona Maria aqui, né? E a Dona Maria Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Muito legal Pra você vir passar um dia Almoçar com a família Pescar Né? Eu que sigo tanta gente de pesca, né? Olha que bacana Tá um sol maravilhoso Um dia excelente pra pescaria Gostaram, gente, do lago Da dica de lazer Do Vem com a Dona Maria Hoje Porque a Dona Maria também Beijo